Então galera, como vocês já sabem, a gente já não atua mais como comerciante, né? A gente mudou um pouco a parada e eu vou te mostrar hoje nesse vídeo aí o que a gente está fazendo nesse nosso começo aí no marketing digital, o que a gente está fazendo. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui da minha casa, da onde eu estou trabalhando agora. Na verdade eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo, né? Porque o digital ele te proporciona isso. Mas eu estou sentado na minha mesa aqui e ainda não tenho uma estante que eu mandei fazer pra colocar aqui atrás, pra colocar os meus livros, as paradas que eu tenho aqui em casa. Porque até é um apartamento que eu estou morando há pouco tempo nele. E ainda não preparei 100% ainda o cenário aqui pra gente continuar fazendo os vídeos quando estiver aqui. Na verdade eu vou viajar, vou dar uma viajada agora e vou virar um nômade digital, entendeu? A gente vai estar fazendo aí o que a gente está aprendendo no digital aí de qualquer lugar do mundo. ou qualquer cantinho que der, que tiver internet, a gente vai estar conectado aí mostrando pra vocês o que a gente está fazendo e mostrando um pouquinho mais de tudo, né? Da onde a gente tem passado, que tem a cultura do local, curiosidades. Eu sei que a galera gosta disso, o pessoal gosta de curiosidades, né? Porque é muito bacana quando você pode vivenciar, trabalhar e vivenciar coisas bacanas de qualquer lugar que você estiver. Fica comigo no vídeo aí, pessoal. Vai ser rapidinho. Vou mostrar pra vocês aqui minha mesa, da forma que a gente está trabalhando. Um pouquinho da minha casa e um pouco mais das expectativas que a gente tem pra futuro em relação ao marketing digital. O que a gente está fazendo de verdade. Fica comigo aí, pessoal. Então, pessoal, como eu falei, eu estou no conforto da minha casa agora, trabalhando com marketing digital. Aqui está a minha mesa. Tem aqui meu papel de rascunho, meu computador. Ali está a minha loja virtual, que a gente tem trabalhado hoje. Tem outro computador aqui pra fazer impulsionamento de vídeos. Isso aqui é a minha mesa. Ali tem meus livros e tal. Eu gosto de ler todos os dias. Beleza? Então, a gente está mexendo com loja virtual. Olha, isso aqui é a nossa loja de dropship. Entendeu? Muito boa, galera. Muito boa. Indico pra você que quer começar no digital. Você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Entendeu? E naquilo que você gosta. Você pode pegar um notebook hoje e viajar o mundo. E fazer o que você gosta sem ter que sair de casa ou de qualquer lugar que você tiver. Muito interessante. Aqui é o dropship. Dropship é o seguinte. Você tem uma loja virtual. Que você pode vender o produto. O cliente compra o produto. Você recebe pelo produto. Você cadastra os produtos da sua loja. De sites como AliExpress, Shopee e outros mais. Aí você coloca um valor em cima, né? De lucro. Você vendeu o produto e recebeu. Você passa. Você paga o produto ao fornecedor. E o fornecedor manda direto para o seu cliente, pessoal. É muito massa isso. Entendeu? Você não tem trabalho com nada. Apenas de montar a loja virtual e colocá-la pra rodar. Divulgar ela nas redes sociais. Beleza? Então, aqui está a minha sala. Eles vão ficar lá baixinha, em silêncio. Só pra eu poder saber o que está rolando. Mas eu não deixei lá alta não. Pra não me atrapalhar a trabalhar aqui. Beleza? Então, a gente tem a loja virtual. Entendeu? Mas o que mexeu comigo mesmo, galera. O que está mexendo comigo mesmo. Mudando a minha cabeça. É o tal do Day 3. Eu apaixonei por isso aqui. Tenho estudado muito sobre isso aqui. Eu quero me aprofundar mais. Eu tenho uma mentora que eu assisto o vídeo dela todos os dias. Que é a Ana Tavares. Essa menina aqui é simplesmente iluminada. Eu indico pra quem quer começar no Day 3. Comprar o curso dela. O nome dela é Ana Tavares 3. O Instagram dela e tal. É uma menina que é maravilhosa. É uma professora maravilhosa. Muito didática. Você aprende realmente. Eu não imaginei que eu ia aprender Day 3. Mas ela, com um jeitinho meigo e carinhoso. E simples de ensinar. Eu consegui aprender Day 3. Tenho estudado muito. Tenho estudado muito mercado. E já estou começando a ter resultados. Beleza, pessoal? Então, agora eu vou mostrar um pouquinho pra você da minha casa. Pra vocês da minha casa. Porque eu estou pra viajar. A gente está estruturando a ideia de viajar agora. E ficar um tempo fora. Vou tirar uns cento e poucos dias de férias. Só viajando. Só dando uma volta nos cantinhos da vida por aí. Dos interior por aí. E levando o vídeo pra vocês de curiosidade. Da onde a gente está andando. Beleza, pessoal? Vou mostrar um pouquinho pra vocês agora da minha casa. Valeu? Por favor, não reparem. Eu moro sozinho. Aqui é a minha sala. Onde eu sento aqui no meu sofazinho. Aqui pra ver o meu futebol. E outras coisas mais. Tem uma mesinha de jantar aqui. Minha sala é enorme, galera. Tem mais de... Minha sala, na verdade, tem mais de 70 metros quadrados. A sala. Tamanho de muitos apartamentos aí. Ó. Aqui tem a cozinha. Não repare a bagunça, não. Porque o homem que mora sozinho, você sabe como é que é, né? Ali está a cozinha. Não gosto de cozinha desarrumada. Passo mal cozinha. Isso aqui é a minha plantinha. Felicidade. Isso aqui é a minha companheira, galera. Isso aqui que não me deixa eu me sentir sozinho. Nos momentos de solidão. Converso com a água todos os dias. Aqui é onde eu lavo minha roupa. Aqui é a minha outra companheira. Que a gente, quando está com disposição e coragem, né? A gente faz um pedalzinho para poder dar uma relaxada com os colegas. Galera aí do pedal. E um abraço para vocês. O Verbal. O Edgar. Joelso. Bruno. E outros mais. E outros mais. Tem muitos aí. Se você começar a falar o nome aqui, o vídeo vai ficar por 20 minutos. Aqui é um quartinho que eu tenho para guardar as coisas. Mas está vazio. Só tem, na verdade, minha bike aqui. Beleza, pessoal? Vamos agora ver o resto da casa do outro lado. Ali também tem um quartinho ali de bagunça. Aquela mala ali que vai ser a mala que eu vou fazer para viajar. Aqui tem uma mesinha aqui. Bom, aqui é interessante. Como eu não tenho ninguém ainda. Eu já estou cocriando a minha parceira. Já tem até duas tacinhas ali. Que uma vai ser minha e a outra vai ser dela. Beleza, pessoal? Ela vai aparecer daqui a um dia. O universo vai mandar para mim. Aqui, olha o visual que eu tenho dessa janela, galera. Olha que visual. Vou abrir aqui para vocês verem direitinho. Olha que massa. Esse é o visual que eu tenho aqui da minha janela aqui, galera. Essa é a parte de trás do meu apartamento. Parte lateral direita. Beleza? Vou mostrar para vocês agora a sacada do meu apartamento aqui. Muito massa. Então, aqui agora é a parte lateral. Parte lateral traseira do apartamento. Aqui é a parte da frente. Logo abaixo ali, olha. É onde eu ia todos os dias trabalhar. Ali estava a minha loja ali na frente. Estou a 150 metros da minha loja. Galera, eu sinto saudade de muitos momentos que eu vivei na minha loja. Mas eu não sinto saudade da vida de comerciante, não, tá? Porque é muito estresse. Bom, aqui tem um corredor. Aqui tem um quarto que eu não vou mostrar porque está bagunçado. Aqui tem um quarto das minhas filhas que também não vou mostrar. Não tem necessidade. Aqui tem um banheiro social. E aqui tem o meu quarto. Ali é onde eu durmo todos os dias. Está bagunçado assim porque eu tirei a roupa do varal agora. Aqui está o meu banheiro. Detalhe, ali... Ali no espelho tem algumas afirmações que a gente coloca para poder estar sempre lendo e treinando a nossa mente. Reprogramando a nossa mente para a nossa realidade. Realidade essa que a gente vai viver, né? Que a gente vai... A gente está cocriando de verdade. Aqui tem um guarda-roupa gigante aqui que eu não usei a metade dele, galera. Aqui está a minha outra sacada. Ó, outra sacada, frente do prédio. Agora, detalhe interessante, ó. Hoje é um domingo, beleza? Não tem ninguém na rua, está vazio. Isso embaixo aí no meio de semana é... Tanto engarrafado o dia inteiro. Aí tem um sinal aqui embaixo aqui. A minha loja está por aqui assim, ó. Vou botar o dedo aqui para vocês verem, ó. Minha loja é mais ou menos aqui assim. Daqui lá dá 100 metros. No máximo 150 metros. É pertinho, galera. Muito pertinho. Então, quer dizer, aqui ó. Aqui é a minha cidade. Minha cidade. Ali tem uma igreja batista. Lá atrás tem a catedral. Que é a igreja católica, né? A catedral aqui da minha cidade. E aqui está um pouquinho da minha... Do meu dia a dia, né? Eu estou trabalhando agora de casa. Olha que bacana, pessoal. Que bacana você estar em casa descansando e trabalhando. Aí você se estressa um pouquinho. Levanta, vai no banheiro, toma água. Você descansa um pouquinho. Tira uma soneca. Volta, volta a trabalhar. Tem dia que eu vou até duas horas da manhã, três horas da manhã. Aí acorda seis horas, sete horas. Porque eu rendo muito de manhã cedo, entendeu? Então eu prefiro fazer as coisas no computador mais de manhã. Depois do almoço eu dou aquela cochilada e tal. Aí acordo umas quatro horas por aí. Aí pego de novo e vou até de madruga. Beleza? Esse é o meu cotidiano hoje de vida no digital, né, galera? A gente está acostumado a falar vida de comerciante. Na verdade é vida no digital, né? Começando agora no digital. Beleza, pessoal? Então mostrei um pouquinho para você aqui da minha cidade. Do que eu tenho feito. De como eu tenho feito. Que é muito tranquilo. Galera, quem quer começar no digital, eu aconselho. Imagina você trabalhar da sua casa, do conforto da sua casa. Você que é mãe, tem filhos. Olha que bacana. Você que é pai, quer ficar perto da sua família. É muito massa, pessoal. Muito massa mesmo. É o que eu aconselho para qualquer pessoa. Beleza? Voltando agora para o meu cantinho de trabalho. Cara, é muito massa você trabalhar em casa, pessoal. Eu, ó, vou ser sincero para você. Eu jamais poderia imaginar que é tão sensacional assim, ó, você trabalhar em casa. Eu estou aqui com o meu computador, sentado na cadeira do meu computador. No maior conforto da minha casa. Se eu cansar ou me estressar, eu posso deitar ali no sofá e tirar uma soneca. Entendeu? A hora que dá os horários direitinho, eu tomo a minha água que está aqui, ó. Tomo três litros de água por dia, tá? Para manter a saúde. E me alimento de três em três horas. Beleza, pessoal? E tem os livros também que eu gosto de ler, né? Eu estou lendo agora. Quem pensa, enriquece. Esse livro é... Não adianta comentar, né? Os grandes players do mercado, os grandes milionários do mundo, são milionários porque leram esse livro. Muitos e muitos e muitos. Aplicaram o segredo que existe nesse livro aqui. Agora tem um livro muito mais importante do que esse, que a gente não pode deixar de meditar, né? Que é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus a gente tem que ler todos os dias e eu leio no primeiro horário do dia, a gente está meditando na Palavra. Sou cristão, não sou um cara 100% correto, 100% perfeito, tenho as minhas imperfeições e as minhas falhas. Mas a gente está tentando levar uma vida correta, uma vida tranquila e fazer o bem, né? Eu acredito muito na lei do retorno, né? As leis do universo e a lei do retorno, ela é muito forte. A Bíblia mesmo diz, né? Que tudo que você faz, você recebe, né? Quando você cuida de alguém, Deus cuida de você. E a parada é mais ou menos essa. Exercer o amor, mesmo que seja obrigado. Muitas das vezes você ajuda alguém se sentindo obrigado, mas o importante é o ato. É o ato de ajudar, que aí você se torna caridoso, né? E uma pessoa caridosa, automaticamente ela se torna mais nobre. Beleza, pessoal? É isso aí, galera. Vocês viram um pouquinho da minha vida, do que eu tenho feito, do que a gente está vivendo hoje, da forma como a gente está vivendo. E é isso aí, pretendo continuar aqui. Tenho vontade agora, já estou organizando para mim uma viagem. E o detalhe, né, pessoal? Está aqui, ó. Com o notebook, você pode fazer o que eu estou fazendo hoje, em qualquer lugar do planeta. Se eu quiser hoje ir para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para onde eu quiser. E levar meu notebook, eu posso trabalhar. Posso trabalhar na minha loja virtual e agora no Day Trade, que a gente está fazendo, está operando já. Beleza? Eu indico para você, corre atrás dos seus sonhos. Se você não tiver desejos, sonhos e metas, você jamais vai realizar seus objetivos na vida. Coloque no seu coração algo que possa arder, entendeu? Possa esquentar o seu coração. E aí você caminha de encontro à realização desses sonhos, dessas metas. Traz-se metas, né, em direção aos seus sonhos, seus desejos. E aí o grande objetivo que você traçar para você, independente do tempo, se vai demorar um mês, uma semana, um ano, dois anos, o importante é que você, no meio das derrotas, você tire alguma coisa boa. Você vai alcançar, você vai chegar, pessoal. Você vai chegar. Eu descobri muito tarde, muito tarde isso. Aos 49 anos eu comecei a ler. E minha vida tem mudado muito depois que eu comecei a ler. Porque eu sinto que eu tenho me tornado um ser humano melhor, entendeu? Nunca serei perfeito. Perfeito foi aquele que passou pela Terra e pagou um preço muito caro por nós, né? Vocês sabem muito bem quem é. Mas a gente melhora muito quando a gente começa a ler. E aos 49 anos eu tenho certeza hoje do meu fim, do meu final. Porque a gente está buscando melhorar. A gente está lendo, cara. Quando você lê, você se torna nobre. É incrível. Beleza? Grande abraço para vocês. Obrigado por estar aqui comigo aqui até agora. Se inscreve no canal, quem não se inscreveu. Compartilhe o vídeo. Curte. Deus deixa seu like no vídeo aí. E galera, não se esquece de uma coisa. Tudo que você quiser nessa vida. Tudo, tudo, qualquer coisa. Qualquer coisa que você quiser nessa vida. De bens materiais ou prosperidade. Que seja pessoal, física ou financeira. Ela já existe. Deus já criou. Então basta você colocar em prática e tomar posse. E caminhar de encontro a ela. Eu te indico para você que tem vontade de vencer na vida. Em todos os aspectos. É que você pratique duas coisas. Tem dois segredos para quem vai vencer na vida. Todo grande milionário. Todo grande bilionário. Primeiro, ele não tem faculdade. E as pessoas que tem faculdade, que deixaram a faculdade e ficaram bilionárias. Elas exercem 1% do que aprenderam na faculdade. E 99% ela coloca em ação um plano. Um plano e não desiste dele. Vai ter as derrotas, vai ter os altos e baixos. Mas lá na frente ela vai vencer. Porque ela não desistiu. Então eu indico para você duas coisas. A primeira coisa que você vai fazer quando você acorda. É meditar na palavra de Deus. Medita na palavra de Deus. Porque o segredo para vencer está ali. Ali tem tudo que se imaginar. Se você pegar um testemunho de um bilionário. Ele vai falar que tudo que ele aprendeu está baseado na Bíblia. É incrível. Entendeu? E o segundo. Se eu puder indicar para você. Para ler um livro. Eu te indicaria aí. Pai Rico, Pai Pobre. Quem Pensa e Enriquece. Mais Esperto que o Diabo. Mais de Sete. E outros livros mais que te ensinam sobre finanças. Comportamento pessoal. Autoajuda. É o que eu tenho feito para a minha vida. E tem melhorado. E tem mudado assim. Significadamente. Pessoal. Indico para vocês. Galera. Forte abraço. Beijo no coração. Vou estar sempre lembrando de vocês. Vou estar sempre trazendo alguma coisa bacana para vocês aqui. Beleza? Agora da minha casa. Do meu apartamento. E daqui uns dias. No mundo afora. Por aí. Operando. Day trade. Que vocês sabem que eu vou fazer. Como principal renda. Em qualquer cantinho desse mundo aí pessoal. Não se esquece. Quem gostar. Quem acompanha a gente. Compartilhar o vídeo. E você que está pensando em entrar para o digital. Não pensa. Eu chutei o pau da barraca. Porque. Eu quis sair daquela vida de corrida dos ratos. De você trabalhar para ganhar dinheiro. Hoje não. Hoje a gente está trabalhando para colocar o dinheiro para trabalhar para a gente. A parada é mais ou menos essa. Quando você começa a entender um pouco mais da vida. Beleza pessoal. Eu lembro de vocês nas minhas orações todos os dias. Forte abraço. Beijo no coração. Tchau, tchau pessoal. Até a próxima.